Olá gente! Bom dia, botão de botão de bomba do canal, sejam bem com vocês aqui, meu nome é Thiago Silva, no portal horário, e com vocês já assistindo esse vídeo, bem-vindo ao Portal dos Designers, hein, tá, gente? Pronto, pronto, já fizemos isso aqui, não foi? Até o 11, não foi? Só a parte da animação, porque o processo de criação, eu fiz foi no primeiro quadro, foi que é o Sprite, que aí se você juntar todos esses Sprites aí, com esses frames, são todos Sprites, aí quando você forma uma animação, você transforma em um objeto, quando você coloca um perto do outro, e aí você cria uma movimentação para o personagem, vamos criar aqui um arquivo novo, vamos botar o número 64, isso, deixamos transparente, pode botar o modo gradeado, como sempre, tem que ser gradeado, vamos ver, vou deixar sem a terminal ainda, por enquanto, vamos por aqui agora, vou vir para o lado, pressionar aqui para minimizar a lateral, vamos ver, vamos ver o que dá para achar aqui, aqui no Google arquivo, ou Google Explorer, aí clica aqui nas imagens, olha o meu, olha o gifzinho aí, do vídeo de ontem, pronto, pronto, e aqui, isso, isso, vamos fazer aqui, pronto, aí tá, vamos agora começar, fazer a minha foto, para mostrar para vocês, porque vocês não estão fazendo o que eu estou pedindo, gente, quer me seguir no Instagram, gente, mas eu vou fazer mesmo assim, vou mostrar aqui, como é o processo, eu não botei nem a timeline, olha como eu fiz aqui, eu dividi, está vendo um pouquinho, vou deixar mais ou menos assim mesmo, caso que eu, de acordo com a minha foto, e vou me desenhar, em pixel art, sabe como, começar aqui um esboçozinho, no meu rosto, isso, isso, dá para você mover um pouco para o lado, ok, isso, use a ferramenta mão livre, para, 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 Não precisa ser totalmente igual Aí você vem aqui Vamos dar um zoom Outra possível é marcar Aqui é a marcação do olho Isso aí é a marcação Não é o olho dito Vamos marcar aqui Mais ou menos a proporção do nariz Vamos melhor Fazer assim que fica mais simplificado E fazer uma nova camada Vamos voltar para a camada anterior Para fazer a marcação da orelha Vamos lá 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 Aqui é a marcação do cabelo Vamos lá Vamos lá Assim podemos ir passando a camada E vamos escolher uma pele A cor da pele aqui Pronto Já que aqui está marcada a camada Vamos fazer isso aqui Vamos fazer isso aqui Isso E aqui vamos fazer outra coisa também aqui Mexe Tem que alterar por aqui Tem que alterar por aqui agora Tem que alterar por aqui Eu vou deixar o zoom a imagem original as sombroseiras sempre vamos botar por último aqui nessas partes aqui a cor eu escolhi aqui eu não tenho como você pegar o conta-gordo para copiar a cor aqui as imagens estão separadas aí você tem que fazer por aqui transformar a imagem e isso e aí e aí Tchau, tchau. E por aqui mesmo fazer uma coisa diferente. Tchau, tchau. E aí Isso. Fazer mais ou menos aqui. E aí E aí Esse caminhão aqui E aí 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 Pronto aqui agora vamos Vamos lá. 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 pronto aqui agora vamos mexer nessa parte do da cor aqui vamos ver mais ou menos copiando a cor se tiver uma voz aqui entrando aqui não basta atrapalhando o vídeo tá aqui varrendo aqui na garagem que ela não é nem para estar aqui agora que eu tô gravando um vídeo ela vem logo no lugar que eu tô gravando o vídeo já não respeita e aí e aí e aí e aí e aí Prontos. 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 Vou logo fazer aqui a sabrancelha. Prontos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E façam o que eu pedi, gente. Assisto também outros vídeos ali pra vocês verem do Pixi Studios. Tchau e obrigado por assistir. Tchau, fui.